eu sou o vlad oliver nesse vídeo a gente vai tentar fazer um troço aqui eu sinceramente não sei dizer a vocês se vai funcionar mas pelo menos em tese em tese é possível funcionar vejam eu estou aqui com a nossa bonequinha triste ok só que ela veio pra cá sem nenhum tipo de gerenciamento e eu vou ser sincero com vocês que não sei fazer esse gerenciamento ok então eu vou vir aqui só por uma vim nesse outliner aqui veja isso é uma coisa é um troço uma uma técnica que a gente está tentando usar do cinema for de aqui mas é muito provável que não funciona ok é que seria o seguinte se a gente vem aqui por exemplo cinema for the editor é uma coisa que eu posso deletar aqui mas a câmera não a câmera ela faz parte de um o que eu deveria fazer aqui é o seguinte vamos pegar todos os objetos eu vou clicar com agora que eu nunca me lembro se é com alt e com shift e com control shift pronto shift vamos pegar todos os elementos que fazem parte da nossa triste ok e vou ter que selecioná-los um a um pra mim contando se aqui no caminho alguma coisa vai estar errado eu vou inclusive colocar esses subdivision surfaces aqui porque eles são objetos agora vejo uma coisa eu clicando aqui não aparece estes outros objetos que estão escondidos ou da câmera ou do é realmente um inferno ok mas eu vou fazer o seguinte eu vou digitar m ok e dá um new collection muito collection new collection essa collection 2 eu vou chamar de collection triste que seria em última análise é a o conjunto de o conjunto da nossa bonequinha mas vejam que vai ficar faltando o mic comunicador a de novo eu não sei se é shift control shift isso aqui é uma doença que a gente adquire depois de trabalhar com muito sócio a gente não sabe mais quem é vou clicar no subdivision surface com o meu hair dame aqui e de novo dá o m é com o collection triste eu de medo de perder isso aqui ainda não vou chamar é por outro nome que não collection isso aqui porque pode ser que a gente se ferre o que eu queria fazer é só isso ok que a nossa bonequinha sumisse a gente vejam que aparece aqui quando você chama todo mundo só que não é muito bom vou ser sincero a vocês isso aqui ele ele ativa todo mundo mas isso aqui significa que não está ativado para o render se eu der um render um f12 aqui eu não ver talvez vocês tenham visto isso de deficiência aqui vamos voltar ao shader editor vocês vão me perguntar mas por que você está fazendo isso tudo eu estou fazendo isso tudo para preservar a nossa bonequinha de um troço que eu vou fazer agora ou seja eu vou trazer os nossos troopers e se eu trouxer o trooper no mesmo eixo aqui eu vou esmagar nossa bonequinha então eu preciso vir aqui eles fazem parte do cinema fode falham export fbx ok eu já fiz isso ele chama trice alex blender ok então vou vir aqui a import fbx e aqui em algum lugar e aqui em algum lugar o lepto reference é trice alex blender ok aham aqui estão os nossos amigos nossos amigos inclusive estão vou dar um jeito não não neles é em geral eu não posso usar não parece que está tudo em ordem não tem um este aqui parece que está enterrado tudo bem o que que nós temos aqui basicamente nós temos um objeto e temos as texturas esse tal de corpos aqui é e ele deve ter vindo aqui no collection é ele veio no trooper trooper body etc etc eu posso até já fazer o seguinte é clicar os nossos dois amigos aqui na um em meu collection essa collection 3 vai chamar colec alex que é o nome do nosso personagem então no colec alex eu tenho patrice está aqui patrice eu não quero agora e o alex está aqui bom é vocês perguntaram qual é o nome do o nome do o nome do nosso vídeo porque que o nosso vídeo chama-se é desse modo ok bom o que eu ia fazer é o seguinte tirando corpos aqui do neste trooper ou deste aqui menos ambos ficam com um material que é nenhum material é um material de fogo ok então o que que eu deveria fazer aqui veja eu deveria dar um mais mais vou dar um new ok esse new material aqui eu vou chamar ele de é white white alex ok e o que que tem esse white alex eu em princípio não quero ok que ele tenha ele vai ser aquele velho bom que a gente viu que é um seguinte cheio de a cheio de a cheio de fios ok branquinho bem branquinho ok cheio de cheio de cheio de ok cheio de a cheio de mix ok então isso aqui significa que nós teremos um material branco surface um material iluminante e isso aqui um por exemplo de tuf aqui está muito bem só que ele não é formado só disso ele é formado de bem vamos vir aqui e vamos fazer a mesma coisa aqui um mais para ter um mapa e aqui no cadê o nosso amigo ele deve ser white alex ok aqui ambos tem white alex aqui vem finalmente é o que eu queria mostrar para vocês que é o seguinte eu venho aqui no edit mode e digito a a ele seleciona tudo como é que eu faço para selecionar só a partir só a parte que está conectada aqui vem o o eo vou digitar eo aqui eo 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 que é o select link quando eu consigo né edit mode eo 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 e venho aqui l l l l esse l na verdade é o seguinte essa parte está toda unida porque esta é a parte que efetivamente se movimenta o resto é um penduricalho que ele tem ok eu vou dar um novo mapa de novo black fabric black fabric ok o que temos aqui então muito provavelmente teremos seu der object mode ok este está ligado este está numa posição numa rest pose ok esse está em tipos e este em rest pose ok basicamente se eu der um bom z render ele já tem render é o que eu estava fazendo ok render ok se eu der um f12 muito provavelmente vamos ver o que vai acontecer da nossa bonequinha está lá atrás esmagada pelo nosso trooper ok eu não vou tirar nenhum dos dois do eixo zero aqui porque eu vou precisar de ambos nessas condições para animá-los via mixão ok o que eu queria mostrar para vocês é que basicamente para que os nossos dois personagens é estejam devidamente importados e mapeados é assim que se faz l select link por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo